Então, batalha do sonho que o que vocês querem ver, SANTE! Então, o meu futuro é batalha do sonho que o que vocês querem ver, SANTE! E aí, Mão Lindo 20, é isso? Mão Lindo 20 Porra, aí, eu te provo que tu não faz improvisado Falou Trindade, tu gravou a decorada por lugar errado Porra, você não se assina, você só decora, só decora, você nunca faz a rima Você faz sua rima e manda palhinha Galãe, você quer ser vergonha e utiliza a rima minha Eu tá ligado, rodando o plaquete de secalha também Filha da puta pra socar minha rima também Só que você é muito otário Eu te dei rima sua, você inventou dicionário? Ah tá, só queria saber, você não inventou o horário Então, cala um pouco, neguinho, vai se fudendo Ah, cê negócio, cê encarou Tá me estressando, volta pro cu, cocô Bagulho, tá bem, tá tomando leite, moça Esclavizando, volta lá pra cima, amor É, tô falando no parão Eu nem me mandando no freestyle pra cima do instrumental Porque cê sabe, meu parceiro, que eu tô feliz Então, você é a meleca Volta pra dentro do seu nariz Tô suave, eu tô suave Tranquilidade na naive Eu posso dar aqui ou na trindade Mas para você me gastar, só incorporando essa vontade Ah, não preciso nem incorporar Porque tem muito fraco, mano, Johnny, chega pra matar Aqui ou na trindade Na improvisada, tô toda rima sua E você só manda decorada Porra, não tô nem te entendendo Nesse momento, tanta coisa acontecendo O senhor lá te gosta de fazer sexo Tu tá com o pezinho branco, a doença do Michael Jackson É só porra Pra você ver que no freestyle eu mando velho e faz a peça É Michael Jackson igual Não vou ser ter medo dele Que você era jovem E Michael Jackson te enravo Enravo o caralho, nossa Você é Michael Jackson Firmou auk na roça E tanta porra do pé branco A lisa do vagabundo Corrimundando padelo Eu fui imou auk na roça Eu queria dar um parceiro e pegar seu nariz e pedir carroça Só pra você dar uma raciocinada Pra ver como é que você vai falar na rima improvisada Ai, na moral, eu tô feliz Na moral, parceiro, você tá cheirando pode giz Porque você tá ligado, mano, que entendi O sua barba tá no modo super sério Depois é que tá vendo a decorada Você pegou a janela da tua casa e trouxe pra rapaziada Não tô entendendo, não se engana Não reclama na parede do teu quarto É o grafite de nego treta Eu vou ter que explanar Tá ligado, mano, nem que eu vou te gastar Tipo assim, você é escroto Perdeu mulher pra Johnny e foi porno pra Shimoto É que o que você vai falar é que você vai falar É que o que você vai falar é que você vai falar Pelo meu parceiro, tá de bombeira Pois de fundo Só pra comentar que eu sou o seu caminho Só pra informar, sua mina senta gostosinho E se não gostou, vai ser diferente Eu sou sujeito homem Para de falar, lorota Tua mina usa o dente e arraiou minha... Tá ligado, meu irmão, você é escroto Falando, usa o dente, tá machucando meu garoto Na improvisada, já sua mina tá arraiando também Só que a raia pela parte errada Você não tá entendendo, eu tô tranquilo Ela saiu igual o Epfit com um bela arrastando o chão Puto, corto, fêmeo e escroto Tá ligado, vagabundo fica mandado Eu só não comi tua mulher porque eu não tinha 10 MRs trocados Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ahé, 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 aé, aé Ahé, aé, ahé,quihá, aé Ahé, aé, ahé, Ahé, kortinho! Sale praЕ manucu PewDiePie E se afistarem é só proceder Tu foi pegar minha mina, mas ela te fez espanhola com você Então tu pade tá ligado Assim é assim a rima que faz Eu fiz bolado Então assim é que é a hora que a máscara cai Eu paguei a mina errada Eu paguei 10 contas, agora tu me chama de pai Aê, aê, aê Aê, aprende Aê, namorão, deixa eu te falar Você foi no médico, mas pedra se você ia amamentar Ô foda, namorão neguinho Pra tu ver como é que não te está entrando Aê, namorão, você é capaz de Minha mãe tem que querer te pegar Só que ela gritou seu game Aê, um peitinho Aê, aê Um peitinho do mordinho É o Unimorte onde não é lupa Agora eu chego o bolador só pra matar a lupa lupa Porque o bagulho é doido Não tá entendendo nada Johnny ficou lá na improvisada Aí na moral, deixa eu te falar Tá boida, bola branca, bola branca O Johnny vai te caçapar Bagulho é muito sério Não uso loló Só barriga e seu peito que dá baró Que dá memória Tô com pade, não tô querendo arrumar briga Foi tua mãe que bebeu leite Que moça na minha barriga Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Tio é gordo pra cair Pra puta que o pai falou da minha mãe Uma pergunta como que você saiu Aê, 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 aê Aê, tô tranquilão Seu um briga é gol por algo negro Vou meter a mão Busserrata de menção Pô, você tem que raciocinar Tu é gordo pra caralho Ainda quer vir me gastar Aê, 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 aê Então com pade, a rima eu paro Eu saí pela vagina Eu te encontrei no ralo Aê, 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 aê Porque ela me bate merda Tá ligado Ah, vou te falar Eu só não te encontrei no ralo Porque tu não coube lá Bagulho é muito cheiro Eu tô tranquilão Tu foi pro ralo Com essa poça aí tá olhando o tampão Então com pade no tampão Eu me tornei rolha Mas você não serviu não Passou direto Foi passando como um caminhão Quando eu te encontrei Vagabundo chutava o teu cabeção Aê, 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 aê 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 Na improvisada O meu cabeção negu e chupava O meu cabeção chupava Pô, você não tá entendendo Jô me vai mandando no freestyle E é que é puro talento Aê, na moral Na improvisada Eu tenho muita, muita, muita pena Do dragão que te carregava Caralho Eu tô com pade Do dragão que me carregava Mas o padrão Que me levou Te levou Pra minha casa E lá eu encontrei Esse maluco Virou pra mim Guto Me ensina Como eu faço pra ser play Eu apertou, voltou ao play Eu voltei na levada Vagabundo de enganada Pensei que era amigo Que ia ser meu camarada Mas ele tava querendo Largar o burrão lá em casa Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Me ensina a sem play Você fugiu do Fat Family Tinha que me ensinar a empresa Que tu engoliu o visual game Bagulho Fat Family Então virou Então cumpete Volta aqui agora Tu entrou em coma Volta na revanche Sangoliu Fliperama Toma o manche Aê 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 Você tá com a barriga Balançando da chapa Você é viado contra o piso, tu é M, joga lão Pra te tomar no cu para neguinho Pra te ver como que no freestyle o Daniel só pra mim Cê joga lão, cê joga lão, cê joga lão Desculpa, menino não tem o que rimar Aí levanta a mão agora quem acha que tá na hora de acabar Porque já tá ficando sem graça Eu já gastei com a cara desse maluco na hora dele pra casa Se enverrar na cachaça Nunca mais vai fazer rap, nunca mais vai ficar de praça na graça Foi aqui, eu já acabei com três e foi aqui E foi aqui, eu já acabei com três em cima aqui E foi aqui, a galera puta Vagabundo que eu não vi a minha rap, fica ouvindo mais Vagabundo que eu não vi a minha rap, fica ouvindo mais Vagabundo que eu não vi a minha rap E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí